Estamos no castelo de Ljubljana, na capital da Eslovênia e esse castelo é protagonista da cidade há mais de cinco séculos Eu vou ler um trecho aqui do guia que fala sobre a Eslovênia que é super interessante A Eslovênia é um lugar pequenino com área de pouco mais de 20 mil metros quadrados e 2 milhões de habitantes Mas os melhores perfumes vêm dos menores frascos e este velho ditado não poderia ser mais verdadeiro para descrever a Eslovênia O país tem de tudo, de praias a picos nevados, colinas forradas de vinhedos e planícies pontilhadas por girassóis Há igrejas góticas, palácios barrocos e construções arnubô Há incrível mistura de climas tras brisas quentes do Mediterrâneo até os contrafortes dos Alpes, onde pode nevar até no verão A capital, Ljubljana, é uma cidade culturalmente rica que prioriza a qualidade de vida e a sustentabilidade em detrimento do crescimento descontrolado E essa sensibilidade em relação ao meio ambiente também se estende às áreas rurais e menos desenvolvidas Com mais de metade do território coberto por florestas, a Eslovênia é realmente um dos países mais verdes do mundo Obrigado, Ljubljana, 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 Lj